Eu estava pesquisando sobre vídeos assustadores Quando encontrei esse site E nele contei um link para baixar um mod suspeito O que será que não pode acontecer? Já estou com aquele mod instalado E aparentemente está tudo normal no Minecraft Então eu já vim aqui na criação de mundos E eu vou colocar esse nome como Cuidado E é claro eu não vou jogar no Sobrevivência Mas e sim no Hardcore Se eu morrer, acabou Clicamos em criar um mundo e... O que é isso? Atenção, essas definições usam funcionalidades experimentais Essas definições são experimentais E podem deixar de funcionar a qualquer momento Deseja continuar? Ué, mas é claro que sim Gente, eu realmente não sei do que se trata esse mod Se é um vírus ou não Eu simplesmente baixei Tá, e uma coisa que eu estou percebendo É que está demorando muito para carregar o meu mundo Será que tem bastante coisa aqui dentro? Mas tranquilo, finalmente está carregando o meu mundo Uou, calma aí, a gente tem um mod de sombras Tá, que deixa meu Minecraft bem assustador, né? Tá, mas até agora é um Minecraft comum E lembra, eu não sei porque eu estou com o Hardcore Eu vou deixar esse desafio muito mais difícil Bom, como ainda está de dia Eu vou aproveitar para estar pegando essas lãs de ovelhas E é claro, está vazando o mais rápido possível para a cama Não seria bom não A ideia desse mod é assustar Muito provavelmente as coisas começam a acontecer de noite Então eu tenho que me preparar muito, mas muito bem Seria bom se tivesse uma vila aqui por perto Mas aparentemente não tem Talvez nessa direção tenha alguma coisa Não, só tem uma vaca ali Bom, o que não é comidas, né? Então já vamos aproveitar Cara, por isso mesmo essas vacas estão com mais vida Mas o que está acontecendo? Ah, agora foi Caraca, elas estão muito fortes Mas enfim, pode ter algum mod aqui que faz uns mobs Que barulho foi esse? Não, 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 não Gente, vocês escutaram esse barulho? Que negócio foi esse, mano? Será que tem? Uou, 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 uou Que isso, que isso? Mano, eu acho que tem alguma coisa me observando Tá, é muito sol esquisito Tá, o melhor que eu posso estar fazendo É realmente só pegando essa lã e vazando aqui dessa floresta E eu realmente queria saber o que tem aí dentro Quem sabe uma hora ele apareça Ei, calma aí Eu estou vendo alguma coisa ali na frente Ah, é uma vila Tá, aparentemente essa vila aqui é bem grande Pode ser que aqui tenha itens e também muita comida para eu estar sobrevivendo Será que tem alguma coisa nessa casa aqui? Tá, aparentemente Uou, calma aí O que esse village está olhando para a parede? Cara, é muito esquisito isso Ué, olha isso Quando eu chego perto dele ele olha para mim como se tivesse desconfiado alguma coisa Mas aí quando eu saio ele volta a ficar olhando para aquele canto Mas será que tem alguma coisa aqui? Village, se tiver eu preciso saber Então eu vou estar quebrando essa parada aqui Mas eu espero realmente que não saia, sei lá, o monstro dessas pedras Aparentemente, pelo que eu estou vendo, não tem nada Mas isso daqui foi bem esquisito Até porque o village simplesmente não sai daí E ele continua olhando Uou, 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 calma Ah, velho, alguma coisa está aqui Eu estou sentindo Uou, 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 uou O que foi isso? Ah, mano, fala sério Eu realmente estou começando a ficar bem assustado Tá, já aproveitar e pegar uns fênus Ahêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Eu sabia que tinha alguma coisa nessa vila e eu não quero ficar aqui E eu não sei se é uma boa ideia a gente entrar dentro de cavernas Até porque cavernas são bem assustadoras Mas por outro lado, como aparecem mobs ou entidades Não preciso muito estar achando algum ferro ou algo do tipo Tá, mas aparentemente aqui não vai ter mais nada Cara, parece ser o meu, meu Minecraft tá ficando mais escuro Ah, mano, já tá anotecendo Tá, beleza, beleza, beleza Ah, eu não tenho madeira, cara Ah, não, na verdade eu tenho Tá, beleza, tá tranquilo pra gente fazer uma cama Contarentemente não tem nenhum mob aqui O que é aquilo? Calma Começou os barulhos esquisitos Começou os barulhos esquisitos Ué, aquele negócio sumiu Gente, eu juro pra vocês que eu vi alguma coisa Tá, isso dormiu, gente Mano, eu vou me enfiar dentro de uma casa, tá tranquilo Essa porta, essa porta Eu quebrei essa porta Não, 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 tô aqui errado Calma, calma, calma Tá tudo errado, velho, mas tá beleza Vou lá com essa cama aqui e dentro Ué, mano, calma aí É, péssima notícia Pelo visto, eu sou proibido de dormir Não, e é sério, eu tô clicando aqui, ó E não tá acontecendo nada Como que eu tô observando, não tem nada lá fora Então eu vou fazer o seguinte Eu vou ficar aqui parado Junto com esse village Ele vai ser minha proteção E eu vou seguir assim até o amanhecer Tá, eu tenho que confessar que essa noite tá demorando muito pra tá passando Mas ainda bem nenhum sinal de alguma entidade ou algo do tipo Tá, aquilo ali não tava antes Cara, o que que é aquilo ali? São tochas de redstone? Tá, eu tenho que confessar que eu quero dar uma olhada Tá, observar bem aqui dos lados Aí tem um amore Aqui não tem nada Aí tá, só vou sair correndo pra ver o que que é Será que eu posso chegar perto dessa parada? Calma aí que tem um esqueleto aqui por perto Uou, 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 eu vi alguma coisa Eu vi alguma coisa Não, 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 não Eu acho que eu vi, sei lá, um olho vermelho, amarelo Eu acho que é só eu ficar aqui mesmo Junto com o meu amigo Willard Cara, muito barulho, muito barulho Ai, 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 ai Tá me assustando legal, mano Calma aí Tem alguma coisa Mano, tem alguma coisa ali O que é isso, mano? É um olho piscando, tá? Isso daí vai ficar a noite toda me observando Pelo visto já ficou de dia Porque esse Willard tá me observando Cara, deixa eu passar, sai pra lá Tá, ele tá bem esquisito Tá, eu só vou sair daqui Já que ficou de dia, vai ser ideal pra gente observar O que eram aquelas tochas Ah, elas estavam bem aqui na frente Ah, mano, fala sério, sumiu A única coisa que tem é um papel, mano Que papel é esse? Aparentemente, pelo que eu percebi É um papel com coordenadas Pela minha localização, não tá tão longe assim, não O único problema é que aqui agora Começou a chover Mano, o que foi isso, velho? Calma aí Vocês viram? Caiu um raio aqui na frente Eu juro pra vocês, eu tomei um susto Tá, aparentemente eu já tô chegando aqui Nas coordenadas exatas Mano, eu tô com muito medo de aparecer alguma entidade Ou parada esquisita aqui na minha tela Sai, sai pra lá, ganha Ah, não, 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 fala sério Tem muito esqueleto aqui? Não Calma, 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 calma Já recupero minha vida e tô caindo fora Cara, e essa chuva aqui simplesmente não para? Uou, uou, uou O que é isso aqui? Tá, gente, pelo que eu vi, essa daqui São as coordenadas Calma, calma, calma Por que que tá surgindo um monte de zumbis? E que parada é aquela? Por que que aquela entidade queria que a gente chegasse perto de uma bedrock? Não, isso daqui é uma bedrock Com uma tocha em cima e também um para-raio Ai, não, 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 não Que barulho foi esse? Que barulho foi esse? Cara, parecia que tava saindo alguma coisa do chão Opa, calma aí Que finalmente parou de chover Então todos esses móveis que estão por aqui Simplesmente não vão existir mais Mas eu ainda tô tentando entender Que barulho foi aquilo? Sério, parecia muito que alguém tava do meu lado Tá, mas agora eu vim falar aqui É, parece uma placa projetinha Bom, eu não tô percebendo É uma placa que tem uma língua Que eu não faço a mínima ideia do que que seja Mas eu tenho uma ideia Eu venho aqui no Google Tradutor E eu vou colocar detectar idioma E aí eu seleciono aquilo que tava escrito Aparentemente no idioma russo Que significa saia agora Se a entidade quer que eu saia desse mundo Eu simplesmente não vou sair Bom, quando eu preciso de equipamentos melhores Eu já vou me enfiar aqui dentro dessa caverna É bem perigoso, eu sei Mas é necessário Ah, eu já vou aproveitar E vou tá fazendo aqui uma ferramenta melhor Que, claro, vai ser uma picareta E descer o mais fundo possível Dentro dessas cavernas Creeper, calma aí Sai pra lá Aí, beleza Explodiu Não foi eu Bom, infelizmente eu tenho poucas tochas Mas o pouco que eu puder iluminar por aqui Já é bom Uou, 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 uou Vocês escutaram isso? Ai, não, 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 não tem um creeper Alguém gritou por ajuda Calma Tem alguém aqui? Ah, mano Só tem muito mob, cara Sai, sai pra lá Sai pra lá Tá, beleza Vou fazer o seguinte Pegar esses ferros É só dois ferros, tá? Não é suficiente pra nada Tá, de novo Tô escutando muito barulho Bom, pelo que eu sei Quanto menos eu movimentar É melhor Porque paradinho assim Desse jeito Eu chamo muito menos atenção Mano, eu tô tentando entender O que que é esses negócios Aqui no céu Isso daqui é o que? Ah, é aquela vinha, né? De caverna Tá, enfim Ela tava bem estranha ali pra mim Opa, calma aí Que aqui tem mais ferros Sempre evitando se movimentar Bom, três ferros É mais do que o suficiente Calma aí Aqui tem mais Mano Que negócio é esse? Cara, vocês tão vendo Como se fosse Sei lá Um rosto Assustado Tá, será que isso daqui É uma cosma? Bom, eu claramente Não vou mexer nisso Eu só simplesmente Vou sair daqui É o melhor que eu faço Ah, cadê aquela escadinha Tava aqui Uou, uou Calma aí Cadê Mano Cadê o esqueleto? Eu não tô vendo Eu não tô vendo ele Não tô vendo ele Calma, tem alguma coisa Me atira no flash E eu não tô vendo ele Cara, tem alguma coisa Ali em cima Cara, vocês tão percebendo Ali também Tem como se fosse Dois olhos me observando Ah, não Se for alguma entidade Eu já vou derrotar aqui agora Ué Espada de madeira Tá, calma Ai, 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 ai Cara, da onde surgiu isso? Nada tá surgindo esses creepers Tá, beleza É, enfim A espada já era Mano Ué Ué, 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 ué Cadê, cadê, cadê Cadê? Sumiu? Ah, mano Fala sério, véi Tá acredito nisso? Bom, pelo visto Tá de noite de novo E isso não é nada bom Ficar de noite A gente sabe muito bem Que é horrível Tá, mas tem um monte De mob atrás de você Tá, pela iluminação Aqui na frente Eu já tô começando A ver a vila Ah, mano De novo Aquele olho Tá, mas voltando aqui Pra vila É o melhor que eu posso Tá fazendo E, calma aí Por que que esse Árgumbole tá olhando? Calma, a impressão Meu tá quebrado Galera, essa daqui É a casa que eu tava antes Dá pra botar aqui Tem blocos Que estão quebrados Caramba O village ainda Continuou ali dentro Tá, coisas que estão Acontecendo por aqui E não é só nessa casa Mano Tem muita tocha Aparentemente Todas as tochas Da vila Foram trocadas Tocha de redstone Mas que bizarrice Aconteceu aqui Parece que alguma coisa Entrou aqui na vila E destruiu tudo Dá pra notar Que as casas Estão quebradas Ah, mas pelo que eu tô percebendo Não tem nada de diferente Os villagers continuam Por aí Enfim Só tocha E coisas quebradas Ah, mano De novo, de novo Esses barulhos esquisitos Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou entrar em algum local Que tem um creeper atrás de mim Tá, deixa eu entrar aqui Eu vi alguma coisa Bem esquisita ali dentro Que parada é essa? Todo mundo sabe Que dentro da igreja É claro O que é isso? Cara, uma cruz Cheio de redstone Que bizarro Ué, calma aí Tem uma ovelha aqui? Cara, tô escutando O barulho de ovelha Aqui em cima Caramba Uou, 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 uou Por que que tem uma ovelha aqui, cara? Por que que essa ovelha tá assim? Tipo, ela Tá bem parada Mas não tô entendendo porquê Será que se eu matar ela Acontece alguma coisa? Tá, aparentemente não Uou, uou, uou Calma aí O que que tá acontecendo Com minha tela, mano? Tá, ela tá bem Esquisita Tipo, tá dando uns glitches Muito louco Tá, mas por que que tá Ah, mano Que bicho é aquele ali? Que isso? Ué, calma Ele sumiu, ele sumiu Galera Ai, ai, não, não, não Apareceu aqui Calma, 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 calma Calma, mano, que isso? Que isso? O que que tá acontecendo? Ai, o bicho tá aqui O bicho tá aqui O bicho tá aqui Não, 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 não Calma, que eu tenho que sair daqui O mais rápido possível Não, 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 não Caraca, ele tá me seguindo Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Cara, velho Eu preciso me enfiar em algum canto Tá, calma Dentro dessa casa Ah, ele tá atrás de mim Meu Deus do céu, tá acontecendo Não, 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 não Cara, por que que ele tá atrás de mim, mano? Que bicho é esse? Que bizarro Calma, calma Tá, eu tenho que voltar Tenho que voltar muito Tenho que me enfiar dentro de uma casa Ai, vai, 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 vai Cadê essa casa? Cadê? Ai, não, não, não Tô com o coração Tô com o coração Tô com o coração Vai, 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 vai Vou entrar dentro dessa casa aqui Tá, beleza Beleza, cadê ele? Eu tô escutando Olha, e uma coisa boa Tá, amanhecendo Mas ele tá aqui ainda Não, 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 não Ah, ele tá passando por aqui ainda, velho Bicho bizarro Vou fazer o seguinte Vou recuperar minha vida Eu tenho que tá achando alguma maneira de sair daqui Ah, velho Fala sério Ele tá começando a quebrar os bancos da casa Não, 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 não Tá Recuperei Tô vazando Tô vazando Tô vazando Tô vazando Tô vazando Tô vazando Cadê ele? Cadê ele? Sumiu? Aparentemente aquele bicho sumiu Finalmente, cara Nenhum sinal dele Ai, não, 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 não Que barulho foi esse? Que barulho foi esse? Que barulho foi esse? Ah, velho Não é possível Não é possível Não é possível É aquele bicho do começo Não, não, não Ah, mano Pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou? Ai, que barulho chato, velho É, não vai ter jeito Pra mim já era Não, não, não Ah, não, não, não Sai, sai, sai Ah, velho Fala sério Não, não, não Não, não Creeper, sai Não acredito nisso Ah, eu tenho que confessar Que essa foi a coisa mais assustadora E desesperadora que eu joguei Se você quiser assistir um vídeo assustador também Tem esse daqui É só clicar